Saudações, deliciosos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu almoço, Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, mais um videozinho falando sobre Ed Boon e suas perguntas famigeradas ali no Twitter, porque nós já trouxemos aqui um videozinho falando sobre a confirmação do Mortal Kombat 12 com alguns tweets aqui que nós apresentamos pra vocês, mas teve um tweet específico que o Ed Boon respondeu depois, pelo menos que a gente viu, onde ele confirma pra onde vai a linha do tempo ali do Mortal Kombat 12. 12, meus amigos, a resposta dele que foi bem interessante, é uma coisa que alguns de nós já esperávamos, mas foi muito interessante ver o Ed Boon confirmando isso aqui pra nós e já começa a borbulhar novamente os rumores e teorias também, então já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site que é o meialua.net, abre uma aba aí do ladinho, rapidinho, e o link é bem curtinho também pra vocês conferirem lá, as postagens de notícias que nós fazemos e também as nossas críticas de filmes e análises de séries também, contamos aí com o feedback de vocês, então vamos lá meus amigos, comentando aqui, primeiro de tudo tá, antes de eu mostrar esse tweet específico do Ed Boon aqui, vamos só dar uma relembrada com relação aí, alguns pontos que o próprio Ed Boon comentou anteriormente e também algumas coisas relacionadas a própria campanha do Mortal Kombat 11, eu vou até deixar rolando aqui a história do jogo enquanto a gente vai conversando sobre isso, se vocês bem se lembram, no final do Aftermath, vamos começar falando primeiro do Mortal Kombat 11, tá, a gente lembra que tivemos ali dois finais específicos, um onde o Liu Kang tá com a Kitana pra poder reescrever o tempo a sua maneira, e outro onde ele ficou com o Raiden pra poder fazer isso, e nós vimos que no Aftermath, depois que termina a campanha do Mortal Kombat 11, o final verdadeiro foi exatamente aquele onde ele tá com o Raiden humano, ele vai começar a reescrever a história sem a Coroa da Crônica, aparece o Shang Tsung e diz que ele não pode fazer isso, senão ele vai causar um colapso ali que vai destruir todos os reinos, vai destruir todo o universo, e aí começa a campanha do Aftermath, e no final dela nós tivemos novamente dois finais distintos pra gente poder conferir ali, que é o final do Liu Kang, Deus do Fogo, e o final do Shang Tsung, Senhor do Tempo, que ele tá utilizando a Coroa da Crônica, né, no final do Liu Kang lá, Deus do Fogo, nós vimos que quando ele mata o Shang Tsung, ele vai pra um período temporal, quando ele utiliza a ampulheta, onde ele volta pro templo Shaolin, onde as pessoas estão ali treinando e tudo mais, e aí ele encontra o Great Kung Lao, coloca a mão no ombro dele ali, e fala, ó, eu preciso que você treine porque você vai participar de uma parada muito louca aí que vai acontecer. Então esse foi um dos finais que eles trouxeram pra gente no Aftermath, mas nós tivemos também mais um final aí muito da hora, diga-se de passagem, onde o Shang Tsung mata ali o Liu Kang, Deus do Fogo, e reescreve o tempo também à sua maneira, de forma que ele se torna ali o soberano daquele mundo, ele tá lá sentado no seu trono, gigantão e tudo mais, e a gente vê ali aparecendo tanto o Raiden quanto o Fujin, né, esperando pra poder receber ordens ali do Shang Tsung, pra poder saber o que fazer em seguida e tudo, e o Shang Tsung menciona que faltava mais um reino pra eles poderem dominar, que era o Reino do Caos. E aí termina lá com o Shang Tsung sentado no seu tronão, dando as ordens finais ali pro Raiden e pro Fujin, e fazendo, obviamente, aquela risadinha marota que a gente bem conhece, né, então assim, esses foram os dois finais que eles entregaram pra gente no Aftermath. Inclusive, nós aqui do Meia Lua, a gente até bolou algumas teorias de que esses dois finais poderiam não ser um dos guias para o próximo jogo da franquia, visto que um personagem muito importante não apareceu, que é o nosso querido Quan Chi, ele ficou sumido no Aftermath, ninguém sabe pra onde ele foi, e a gente sabe que ele representaria também um perigo muito grande pra crônica, assim como o Shang Tsung, então por que ela não colocou ele num vessel temporal? Pra nós, isso ficou um furo aí, entendeu? Essa participação do Quan Chi, porque ele deveria sim estar lá. Então a gente imaginou que poderia ter uma terceira ramificação aí, pra poder seguir esse caminho a partir do Mortal Kombat 12. Isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar realmente, poder ver o que vai acontecer. E mais um ponto aqui, importante da gente mencionar, pra poder mostrar pra vocês esse tweet do Ed Boon, é o seguinte, o próprio Ed Boon, depois do Mortal Kombat 11, né, em uma entrevista, não lembro pra qual site, porque já tem muito tempo, ele disse que essa linha temporal, né, que começou no Mortal Kombat 11, ó, que começou no Mortal Kombat 9 e foi até o Mortal Kombat 11, se encerrou, acabou completamente, já não tem mais essa história ali e tal, aquele universo já era, saca? E aí, o próximo jogo, com base nessa declaração dele, se passaria em um novo universo, uma nova linha temporal. E aí, nós vamos pra esse tweet famigerado do nosso querido Bumbum, que eu vou mostrar agora pra vocês, ó, deixa eu trocar só a minha tela. Nós tivemos esse tweet do Ed Boon aqui, naquele Ask Me Stuff, que ele fez aí recentemente, onde um cara perguntou pra ele de forma bem sucinta, Mortal Kombat 12 continuará de onde o 11 parou? E o Ed Boon simplesmente responde, sim. Agora, a questão que fica é, qual ponto de onde a história do Mortal Kombat 11 parou? Esse treco vai continuar, porque, como eu acabei de falar, o Ed Boon tinha dado a declaração falando que essa linha temporal aí do Mortal Kombat 11 havia se encerrado. E, de fato, porque pra eles seguirem pra um novo rumo ali, a partir do Mortal Kombat 11, do jeito que as coisas terminaram, é só realmente em outro universo. Visto que o Liu Kang, ele usou a ampulheta pra poder criar ali um novo universo, onde ele foi pro tempo onde está o Great Kung Lao, então já não é a mesma linha temporal onde eles estavam antes. E também, nós tivemos ali, a linha temporal do Shinsung, onde ele usou a ampulheta, criou também um novo universo, onde ele é o soberano do mundo e usa ali os guerreiros que uma vez foram seus grandes inimigos, seus grandes rivais, como lacaios pra poder dominar os reinos. Agora, pra qual direção eles vão tomar? Isso a gente não sabe. Pela resposta do Ed Boon aqui, de fato, deve ser algum desses dois, ou uma terceira ramificação, como teorizamos aqui, que a gente não sabe ainda, visto que a participação do Quan Chi no Aftermath não foi explorada. Porque a ideia de muitas pessoas na comunidade, inclusive a gente chegou a pensar sobre isso também, era que eles iriam rebutar a parada, por conta dessa declaração do Ed Boon há muito tempo atrás. Mas pelo jeito, por essa resposta do Ed Boon, ele confirma pra nós que o Mortal Kombat 11 será sim a continuidade para o Mortal Kombat 12. E um outro ponto também, cara, nessa questão da história aí, que fica muito confuso, que a gente ainda não tem nenhum tipo de resposta pra isso, é, vocês lembram que quando o Liu Kang, Deus do Fogo, no Aftermath, concordou com a participação do Shenzung, deles voltarem lá, fazer tudo que eles tinham que fazer pra poder impedir que a crônica morresse e a sua coroa se perdesse e tal, o Raiden, aquele humano, ele ficou lá no Void com o nosso querido Liu Kang e Deus do Fogo. Isso é algo que eles não exploraram de maneira alguma, cara. O que aconteceu com aquele Raiden humano? Como é que ficou ali o papel dele no final das contas? Com base nesses dois finais que rolaram do Liu Kang e do Shenzung, ele não poderia ter interferido de alguma forma? Então foi uma outra lacuna, eu acho que um outro furo aí, que pelo jeito, do jeito que o Dominique Chancholo trampou aí com o Mortal Kombat 11, é algo que eu acho que nós vamos ficar sem resposta mesmo, meus amigos. Mas isso daqui, meus amigos, é algo muito da hora que o Ed Boon respondeu, uma coisa que já nos faz aí levantar novamente teorias, novos rumores do que pode acontecer e é claro a gente começar a pensar, caso eles sigam esses dois finais que nós temos e não tenham um final secreto, como a gente pode imaginar também aí nos rumores, qual desses dois finais vocês acham que o Mortal Kombat 12 vai seguir o final do Shenzung Soberano ou o final do Liu Kang ali com o Great Kung Lao. Os dois finais pra mim tem histórias bastante interessantes pra poder se seguir, mas o do Liu Kang eu fico muito com o pé atrás por conta do tempo que ele vai se passar na época do Great Kung Lao ali, onde muitos dos personagens clássicos do Mortal Kombat que vão voltar podem acabar não aparecendo por conta daquele tempo, alguns ali não vão ter nem nascido, pra dizer a verdade. Então assim, não sei, tá? Eu só tô levantando possibilidades aqui e obviamente eu quero saber de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora, o que que vocês acham disso daqui que o Ed Bon comentou? Era algo que vocês já esperavam mesmo? E principalmente, qual desses dois finais vocês gostariam que o Mortal Kombat 12 seguisse? O final do Shenzung? O final do Liu Kang? Ou pra vocês tem um final aí meio que embaralhado entre esses dois que pode acontecer também? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença aqui nos vídeos, pelos likes que vocês deixam, pelas novas inscrições que estão chegando aí também e por favor, meus amigos, ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo porque o YouTube tá foda, pessoal. Então muito obrigado novamente pela força. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho